Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Elodiners, o que vem pela frente deste cartão. O cartão ficou meio que abandonado aí, o pessoal cancelando em massa aqui pelo canal, inscritos cancelando o cartão em live nos nossos vídeos, o que está acontecendo com o Elodiners do Bradesco. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. O Elodiners, que já teve o auge aí, estando entre os maiores cartões do Brasil, se eu não me engano, ficou entre os 10 maiores cartões do Brasil pelo nosso ranking de melhores cartões do país, quando assim foi lançado com acessos ilimitados ao Lounge Key, inclusive salas da Advantage em Congonhas ilimitado, né? E assim, tanto o Banco Brasil quanto a Caixa e o Bradesco, eles tinham aí uma paridade de cartões, no caso o Elodiners, cada um com o seu portfólio de clientes que queriam buscar o cartão e cada um tinha um pouquinho mais de plus para que o cliente ficasse fiel ao banco. No entanto, os cartões Elodiners foram perdendo força quando a Elodiners divulgou aí as mudanças para o cartão, tirando os acessos ilimitados do Lounge Key e trazendo oito acessos para o Priority Pass. Foi uma bomba naquele momento, naquela ocasião, e muitos clientes naquela época já cancelaram o cartão. Logo depois, uma outra bomba veio e pegou os clientes de surpresa. A Elodiners divulgou aí apenas quatro acessos para o cliente Diners ao Priority Pass, retirou o chip de viagem, mantendo apenas os benefícios do Eloflex e também o transfer urbano. Nesse momento, houve um cancelamento em massa pelos clientes fiéis à bandeira e ao banco e logo depois começaram então, os clientes que seguraram o cartão, começaram então a pedir a isenção de anuidade pelo banco, no caso o Bradesco. O Bradesco atendia os clientes que ligavam na central, foi em massa todas as redes sociais aí os clientes falando que é fácil conseguir a isenção e tal. E o Bradesco agora em 2004 colocou uma regra aí dificultando a isenção desse cartão. Colocou, os clientes ligam para a isenção, dificilmente consegue a isenção do cartão ou quando consegue não é 100%. Talvez uma fatia bem pequena, a gente não pode nem saber nem dizer o percentual que acaba conseguindo a isenção, mas é raro hoje você conseguir a isenção do Elodiners do Bradesco. E o que que manteve o cartão então com os benefícios? O bandeira, o cartão Bradesco Elodiners ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto nacional e 3,3 pontos a cada dólar gasto internacional. Os pontos do cartão Elodiners do Bradesco nunca expiram e eles são transferidos para o programa da Livelo. É um dos melhores programas que nós temos no Brasil hoje. A sua unidade é bem salgada. É 1.607 dividido em 12 vezes. Além disso, o cartão Elodiners do Bradesco pontua aí, no caso, 2,2 pontos nacional e 3,3 internacional com spread de 5,5% a 6% e OF 2024 4,38. Os acessos são ilimitados em salas Bradesco Lounge, Ambar Lounge e VIP Club. Basta mostrar o cartão e você terá acesso ilimitado nessas salas com o direito acompanhante. Já no Priority Pass, apenas 4 acessos para o portador do cartão e seus adicionais. Bem, diante disso, o cartão ainda tem o transfer urbano internacional até o valor de R$ 250,00 por ano. E o Eloflex, que é os benefícios que você tem aí com o cartão, através que você pode modular ali os benefícios do Eloflex para você. Diante disso, o Bradesco viu, então, esse cancelamento em massa. O que aconteceu? O Bradesco, junto com uma agência de pesquisa, começou então a sondar os clientes, os membros do canal, junto a esta pesquisa que eu estou mostrando para vocês, que o Danilo está expondo no vídeo. Essa pesquisa, ela está sendo enviada para vários clientes do Bradesco, onde eles perguntam se o Elo Diners é o seu cartão principal, se não é, por qual motivo. O que precisa para mudar para que ele seja seu cartão principal? Quais benefícios que você gostaria e tal? Então, o Bradesco está investigando os seus clientes, mas por que existe uma possibilidade de mudanças para o cartão. O que eu posso dizer para vocês, não ainda abrindo claramente, mas que a Elo está mexendo no cartão de alta renda do Bradesco e dos demais bancos, que é a Caixa e o Banco Brasil, onde teremos surpresa para o cartão Diners logo em breve, nós iremos divulgar para vocês. Mas o que está acontecendo é que claramente o Bradesco enxergou a situação desse cartão, porque é um cartão que foi emitido com muita frequência, na época, pelos consultores do Bradesco, pela própria agência Bradesco, pelo site Bradesco, e agora é um cartão que ficou meio que jogado de lado, como acontece com o Mastercard Black. O Bradesco tentou reviver o cartão agora, recentemente, em uma campanha com anuidade vitalícia, mas é um cartão que pontua muito fraco, os benefícios muito ruins do Bradesco Black. E o Elo Diners, eu não vejo ele, eu, o Leandro, não enxergo esse cartão com poucos benefícios. Uma porque, geralmente, quem tem esse cartão tem um outro cartão para complementar o Diners. Uma porque você não pode dizer que vai ficar com o cartão Diners como cartão principal, porque se você viaja para alguns países e não aceita a bandeira Elo, você está perdido. Então, o ideal é sempre ter dois cartões, três no máximo, para compor o seu hall de cartões supremo. Eu sempre aconselho ter uma bandeira Visa, um Mastercard e um Diners, ou um America Express. No caso aqui, nós estamos falando do Bradesco Diners, eu aconselharia sempre ter uma bandeira Visa em conjunto com a bandeira Diners. No entanto, os acessos ilimitados à âmbar, às salas VIP Club, às salas Bradesco Lounge, essas salas nacionais, seria interessante para que você usasse, não descontando os acessos do seu Priority Pass. Então, no caso, o Priority Pass eu deixaria para usar fora do Brasil. Então, eu não vejo um cartão ruim, a pontuação é legal, 2,2 e 3,3, os pontos não expiram, vão para a Livelo. O que puxa aqui é a anuidade cara, de 1.607, e o Bradesco não está isentando. Há rumores aí, membros do canal, ligando na central, e eles falam que com 10 mil isenta 100%, e com 5 mil isenta 50%, mas não foi confirmado pelo Bradesco oficialmente para a gente. Isso é palavras de membros do canal que estão ligando na central e estão obtendo essas informações. De antemão, o Bradesco vai se mexendo. O Bradesco vai se mexer, está se mexendo, está fazendo pesquisa e logo mais teremos novidade para esse cartão Diners novamente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Priscila Cristin, um grande abraço. Olga Rodrigues, um grande abraço. Maria Tereza Cristina, um grande abraço. E Aparecida José, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho